Há pessoas que nasceram para criar, nasceram para ser a diferença. Pessoas que nos inspiram pela sua criatividade, pela sua audácia. Inspiram por tudo o que são e tudo o que querem ser. Inspiram pelo sentimento que colocam em tudo o que fazem e tudo o que acreditam. Só alguém muito especial consegue criar joias com um sentimento tão forte. Joias que deram força a muitas mulheres. Que as fizeram acreditar, que as pincelaram de beleza e lhes deram o melhor sorriso de todos. Hoje, todos nós acreditamos. Acreditamos que a vida com o Miguel é muito melhor. Feliz aniversário, Miguel Vieira. E aí E aí